Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco, aqui compreendemos melhor os desafios atuais. Nessa videoaula vamos conhecer as tensões que ocorrem no mundo árabe neste início de século 21. Antes de começar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Entendemos como o mundo árabe os países de cultura islâmica, situados ao longo do Oriente Médio e o Norte da África. Em 2010 teve início um movimento que ficou conhecido como Primavera Árabe, onde revoltas populares crescentes reivindicavam melhores condições sociais e o fim dos regimes autoritários, onde ditadores governavam seus países há décadas. Dentre os países envolvidos podemos destacar a Tunísia, o Egito, a Síria, a Líbia, a Argélia, o Sudão, o Iraque e a Arábia Saudita, que possuem em comum indicadores sociais ruins. A Primavera Árabe, longe de resolver os problemas sociais e políticos dos países onde ela ocorreu, criou instabilidade no Oriente Médio e no Norte da África, levando ao poder novos governantes de tendências autoritárias ou fortalecendo grupos religiosos radicais. O Estado Islâmico é o mais emblemático desses grupos. Inicialmente ligada à Al-Qaeda, essa organização foi criada em 2013. Com participação ativa na Guerra Civil da Síria, o Estado Islâmico está presente em todo o Oriente Médio, com o objetivo de instituir o Califado, uma espécie de monarquia islâmica na região. Esse grupo possui fortes relações com o poder econômico, ao controlar regiões ricas em petróleo e gás natural, obtendo assim apoio financeiro de interessados na compra e venda desses produtos. Com formas de ação extremamente violentas, esse grupo se apoia no discurso da missão de libertar os povos árabes do jugo ocidental, pregando a luta contra os que não seguem as orientações religiosas e difundindo o terror ao divulgar suas atrocidades por meio da internet. Outro foco de tensão que já dura décadas é o conflito entre israelenses e palestinos. O território da Palestina, onde existia o Reino de Israel até o ano 70 d.C., quando o antigo Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, expulsando os judeus e dispersando-os pelo mundo, fazendo com que se constituísse desde então como um povo sem Estado. Com o tempo, a região foi sendo ocupada por povos árabes, que por lá ficaram estabelecidos desde muitos séculos. Os ideais do movimento sionista, que pregava o retorno à terra prometida e a criação de um Estado que abrigasse o povo judeu de todo o mundo, motivou a migração deles para a Palestina desde o fim do século XIX. Os horrores do Holocausto praticado durante a Segunda Guerra Mundial intensificou esse fluxo migratório e colocou a opinião pública internacional a favor do sionismo. Uma resolução da ONU de 1947 determinou a formação de um Estado judeu em parte das terras da Palestina. Mesmo com a ideia rejeitada pelos povos árabes da região, o Estado de Israel foi instalado em 1948, sendo prontamente reconhecido pela ONU. Deflagrou-se então a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que foi vencida em 15 meses por Israel. Depois desse triunfo, o novo Estado judeu se expandiu de forma unilateral, para além dos territórios determinados pela ONU, ocupando terras palestinas. Em 1967, eclodiu a Guerra dos Seis Dias, onde Egito, Síria e Jordânia confrontaram Israel. Com mais uma vitória, os israelenses se expandiram ainda mais, ocupando territórios que incluíram a cidade de Jerusalém, expulsando os palestinos do lugar. Esse conflito consolidou a Guerra Fria na região, com a União Soviética se aproximando do Egito e da Síria, e os Estados Unidos apoiando Israel, como ocorre até os dias atuais. Muito bem, aqui se encerra nossa videoaula, espero que te ajude em seus objetivos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve, um abraço e até a próxima!